A família do menino que contou ao Papai Noel ter medo do pai matar a mãe é acolhida pelo Conselho Tutelar, de acordo com as informações, desde o ano de 2013. Segundo os conselheiros responsáveis pelo caso, a maioria dos atendimentos não são concluídos, porque a mãe troca sempre de endereço para fugir de ameaça do ex-marido. Nós vamos conversar com a Elza Lisboa, que é uma das conselheiras, que vai explicar com detalhes sobre esse assunto. Um assunto que repercutiu e agora tanto o Conselho Tutelar quanto o CREAS estão acompanhando a família para averiguar e investigar de perto essa situação aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. Essa carta chegou para nós, o Conselho Tutelar, através do e-mail, do nosso e-mail. Imediatamente quando a gente recebeu a carta, já sentamos, todos os conselheiros tomamos ciência sobre o assunto, e a gente foi buscar informações para a gente saber de onde é a criança, endereço, em que situações que estava a família. E a gente começou pelo correio, a gente foi até o correio aqui da nossa cidade e a partir de ali a gente conseguiu as informações que precisava e conseguimos chegar até a família. E para a nossa, não seria surpresa, mas assim, a gente descobriu que a família já é atendida e informar também para a população que a partir do momento que a gente soube, a gente já foi na residência, realizamos visita, porque a gente já fazia antes visita de rotina. O caso está sendo acompanhado pelo CREAS, que já vinha sendo acompanhado pelo CREAS, e essa atual informação sobre a carta, a gente fez encaminhamento para o CREAS e fizemos também outros encaminhamentos que são sigilos, a gente não pode estar anunciando aqui, mas além do CREAS a gente fez outros encaminhamentos e a família segue sendo acompanhada por nós, está ali já para mais uma visita. Tem vários entendimentos, possa ser um pedido de socorro? De repente essa criança convive com isso no dia a dia e de repente ali foi uma forma, talvez ela não se expressou para nós, não se abriu talvez com a equipe, né, que está indo lá fazer o acompanhamento do CREAS. De repente possa ser um pedido de socorro sim, uma forma de se expressar, né, quem sabe de repente para uma criança dessa, né, não é normal, mas é o que ela vive no dia a dia, pode ter achado até normal estar escrevendo aquilo ali, contando essa situação. E pode ser um pedido de socorro sim também. Situações assim acontecem, não semelhante a essas, mas de crianças pedirem socorro. Geralmente, onde eles vão buscar o socorro? Talvez no tio, no vizinho mais próximo, na escola, né, geralmente eles se sentem à vontade para falar com a professora ou diretora, mas os casos aumentam, na verdade, a cada dia esse tipo de situações. Se caso a criança permanece com a família? Com certeza, não, a criança não é tirada da família, não. Agora é feito todo um acompanhamento, já era feito um acompanhamento. Acho que sábado a gente teve lá, os conselheiros que estavam no plantão fazendo a visita, estavam na residência mãe com os filhos, tá, no momento não foi vivenciada nenhuma situação ali, né, de risco, maus-trato, no momento da nossa visita, não.